Olá, olá amigos! Com muito glamour, com muito charme, com muita elegância, o BH Outlet dá boas-vindas à Primavera. E você tem que participar deste filme. Abrindo as portas para novos talentos, o BH Outlet introduz novidades no lançamento de suas coleções. O BH Outlet apresenta uma exposição com foco em produções Primavera e Verão, usando o conceito Outlet do Shopping. Em parceria com a estilista Grazi Coelho, A exposição fica até o dia 27 de outubro em todo o mall. Uma boa oportunidade para você conhecer o Lauro de Prima Línea, que está aqui te esperando. Então fica aí a minha dica, venha conferir. BH Outlet, grandes marcas com até 80% de desconto o ano todo.